Artistas locais e nacionais animaram e fizeram o público vibrar no primeiro dia do festival Santa Catarina no Fogo. Buguino Martins, filho de Jarfogo, o jovem que arrebatou dois prémios no CVMA, foi o cabeça de cartaz. Depois de uma paragem de um ano devido à pandemia, a música voltou aos palcos de Santa Catarina como um dos principais atrativos das festas. Artistas locais e nacionais animaram e fizeram o público vibrar no primeiro dia do festival. O palco do evento, que antes era no centro da cidade, este ano foi deslocalizado para o Largo do Estádio Monte Pelato, arredores de Cova Figueira. Show de Pina, o artista da casa já tinha saudades de pisar o palco onde deu os seus primeiros passos. Oh, sensação é de ter saudade, tinha de ter saudade também, sensação enorme de hoje o povo se vibra comigo. Tinha de saudade para acontecer de novo. O povo se mesmo tinha de precisar de festa, tinha de voltar a fazer festa. O povo continuou, acredito que o mundo se limpou um dia e se tornou a voltar a nossa festa. Nito Basalume de Santiago mostrou-se emocionado e igualmente satisfeito em pisar o palco de Santa Catarina. O povo se tornou-se emocionado e igualmente satisfeito em pisar o palco de Santa Catarina. O povo se tornou-se emocionado e se tornou-se emocionado e se tornou-se emocionado e se tornou-se emocionado. A fechar o espetáculo, o filho de Jarfogo, o jovem que arrebatou dois prémios nos CVMA, falamos de Bubi Martins. O povo se tornou-se emocionado e se tornou-se emocionado e se tornou-se emocionado. Hoje o destaque vai para o cabeça de cartaz Tonifica.